Olá, pessoal! Começa agora a sexta edição do Telejovem. Fique ligado, porque nós já estamos online! Já está no ar o Telejovem. Lorraine, que tal a gente começar pela dica da Jéssica Paloma dos Santos? É ótima ideia! A Jéssica é uma das nossas web telespectadoras e ela sugeriu uma matéria de como praticar esportes e não gastar nada. E a gente conseguiu, né, Yara? Pois é, Lorraine. Então, roda o VT! Hoje nós estamos aqui numa ATI, Academia da Terceira Idade. Bom, o primeiro procedimento que a pessoa deve ter é sempre iniciar a atividade com alongamentos. Iniciar e finalizar. Na Academia da Terceira Idade, nós temos esse aparelho, não sei se dá para mostrar, que é o alongador. É o primeiro aparelho que a pessoa deve estar utilizando. Se posiciona abaixo do aparelho, dá um pequeno passo para frente, isso. Joga bem o quadril atrás para que ela possa ter um alongamento total do corpo. Sempre, cada movimento de alongamento, a pessoa deve ficar, no mínimo, 10 segundos na posição. Alonga depois, em seguida, a lateral. Depois de aquecer bem a musculatura, mão na massa. Esse aparelho é o Ski, é um dos mais utilizados aqui na Academia da Terceira Idade. E ele trabalha o corpo todo. E é importante porque trabalha, inclusive, a coordenação motora. Esse aparelho, conhecido como cavalgada, trabalha a função cardiorrespiratória. Ele trabalha especificamente também a musculatura dos braços, né? Membros inferiores e superiores, a musculatura das pernas. E também ele tem uma função, assim, bastante aeróbica, né? Para quem está buscando um exercício com mais intensidade, esse aparelho extensor de pernas é o que nós temos na TI, que trabalha bastante força e resistência da musculatura da coxa, fortalece a musculatura do joelho e tem também o trabalho de braço. Dá para trabalhar região das costas, braço, inclusive peitoral. Mas é baixa intensidade. O alongamento é fundamental. Uma vez que você trabalhou todos os grupos musculares, você deve finalizar sua atividade com alongamento também. E aí, gostou da dica de hoje? Então é só encontrar uma academia da terceira idade mais próxima da sua casa e praticar. Essas academias são públicas e já existem oito pela cidade. A prefeitura informou que há projeto para mais 20. E caso você queira saber os bairros, onde estão localizadas essas academias, é só ligar na Secretaria Municipal de Esportes, aqui de Presidente Prudente. O telefone é o 3222 2041. É, a Jéssica mandou a ideia dela. Quer ver a sua aqui também? Basta adicionar no MSN telejovem.com E participe com a gente das reuniões, onde todas as matérias que você vê aqui são decididas. Elas acontecem todas as quartas, às 5 da tarde. Lorraine, o final de semana está chegando e eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Ah, então vamos comigo assistir um show lá no Sesc? Só que eu estou sem dinheiro. Ah, relaxa. Lá é tudo de graça. Todo sábado é assim mesmo. Aquela preguiça e nada para fazer. Que tal aproveitar esse tempo se divertindo e aumentando o repertório com boa música? Curtiu? Então vem para o Sesc Temas. Todo sábado tem um show de estilo diferente. Hoje, a apresentação tem um toque feminino de Mariângela Zan. Sábado que vem tem MCB. E o melhor, é tudo de graça. O endereço é esse aqui. Gostou da dica? Então, pega essa. E, Ara, mas que frio esses dias, hein? Pois é, Lorraine. Nós já estamos no outono, no prudente, ainda existem muitos dias quentes. E eu vou te confessar, eu nunca sei o que vestir. É, eu também não. Por isso, eu procurei uma especialista que deu umas dicas bem bacanas. Presidente Prudente, 35 graus. Isso porque o verão já passou. Mas as altas temperaturas continuam. E sempre fica aquela dúvida, né? Sobre o que vestir para suportar esse calor. Por isso, a Simone Sereja, que é consultora de moda, vai nos acompanhar e dar algumas dicas. Vamos lá, Simone? Vamos lá. A Elisa, ela saiu do trabalho agora, né? Então, assim, é trabalho não muito formal, que não exige dela um look social, né? O jeans é bacana, tá? Até pela idade dela, é jovem, daqui ela podia ir para a aula, enfim, né? Tá bem descolado. Bom, o Daniel acertou em cheio, porque ele tá com um look monocromático, né? Todo de preto, é clássico, né? Cor preta. Eu gostei porque ele tá com a gola em V. A gola em V é uma tendência, né? Até então, se usava aquela gola redondinha. E a gola em V veio para ficar também. Quando o look, ele é monocromático, quando ele é muito clássico, no caso do preto e branco, é legal jogar um cinto, uma bolsa, um sapato que dê cor ao visual, para não ficar muito monótono, né? Ela tem bom gosto. Pensando em montar um look mais fresquinho, para se usar na faculdade, aí durante o dia e durante a noite, nós usamos um look quase que monocromático, né? Em tom de azul aí, né? Azul royal. E com coletinho, para poder incrementar. Um look leve, né? Mas com a presença do preto, que já dá uma tendência para o outono. O que é bacana da saia tulipa? Na São Paulo Fashion Week e no Fashion Rio, eles trabalharam bastante com volume nos quadris, né? Tulipa por quê? Porque tem o formato daquela florzinha tulipa, né? Então, esse volume nos quadris, tem que se tomar cuidado, porque se a mulher já tiver um pouco mais de quadril, um bumbumzinho e tal, colotezinho, não é muito legal de se usar. Aqui eu quis fazer uma brincadeirinha, na verdade, de cores, né? Trabalhar o preto e vermelho, mas você pode usar também na mesma cor, ou pode usar todos coloridos, né? Enfim, essa sobreposição de cintos também, na verdade, é uma dica que eu dou aí, pra quem quiser montar o look basiquinho e, de repente, dá só um ar de brilho no look. Bom, pessoal, então agora a gente já ficou por dentro sobre o que é legal de vestir. Mas o importante é que você se sinta bem, feche o gosto e o estilo de cada um. E, Ara, você assistiu o BBB? Muito pouco, Lorraine, porque geralmente esse horário eu estou na faculdade. Então, é que o programa recebeu uma classificação indicativa para maiores de 14 anos. E essa decisão deu o que falar. A décima edição do programa Big Brother Brasil terminou há pouco tempo, mas as discussões continuam. Sobretudo, a respeito da ação judicial que determinou o programa, a classificação indicativa de 14 anos. A primeira edição assisti frequentemente, as demais já comecei a assistir um pouco, mas mesmo assim acabou não parando, devido ao fato de todos os amigos, comentários na faculdade, nos lugares, até site de notícias você entra, tem as informações. Diariamente assistia muito, muito, acho que umas 18 horas diária, muito tempo mesmo. É um pouco apelativo, às vezes partes cegas, biquínis minúsculos, às vezes as palavras, mas nada que a gente não veja diariamente em outros locais. Por mais que hoje a gente vive num mundo que muitas coisas são normais, mas nós aceitamos, mas na verdade não são normais, né? Então, acredito que tem que ter uma classificação, sim. Não é realmente a culpa da TV Globo. Ela faz um programa e dá uma certidade para assistir. Se os pais acatar bem, se os pais deixarem assistir, então não vai adiantar nada. Só os pais podem controlar o que os filhos assistem ou não, o que os filhos... Talvez não controlar não seja a palavra, mas pelo menos dá um parâmetro de valores, no que vocês devem ou não assistir. Nos dias 1 e 2 de maio, será realizado um acampamento para surdos na Igreja Maristela. Para participar, basta preencher uma ficha e pagar uma taxa de R$ 50,00. Mais informações no telefone 3223-5637 ou na rua Padre João Salgari, número 46. O horário de atendimento é das 8h ao meio-dia e das 2h às 6h da tarde. Loraine, tem alguma pracinha perto da sua casa? É, tem sim. Lá o pessoal gosta de bater uma bolinha no final da tarde e tomar um tereré. É, só que aqui em Prudente tem gente que tem a praça perto de casa e não consegue utilizar. Moro aqui no Jardim de Caraí, sou estudante e a minha reclamação aqui é sobre o mato que está muito alto, que não tem consciência de jogar bola, a mesinha ali está toda coberta de mato. Aqui a gente não tem água para beber, a gente joga, fica muito cansado, tem que ir nas casas buscar. Quase nunca eles vêm arrumar aqui, vem quando a gente reclama muito para parar o mato. Ali onde a gente joga vôlei não tem areia, está toda coberta de mato. O campo aqui já, o mato está crescendo, a areia está quase sumindo ali. Gostaria que alguém viesse e resolvesse esse problema. Que a gente joga bola aqui de segunda a sexta-feira, sempre está aqui, a gente cuida, a gente olha, mas eles não dão valor para a gente. Então, gostaria muito que esse problema fosse resolvido aqui. O que ocorre em todas essas áreas de lazer, nessa parte onde teve local que existiam banheiros, foram depredados, inclusive os bebedouros. Nessa área do Icaraí também, torneira era constantemente substituída e quebrava-se o cano e tinha muito desperdício de água e por isso foi retirado. Nesse período agora, final de ano e começo, período de chuva muito grande, acentuado aqui na cidade, o mato tem sido, o crescimento tem sido acentuado e isso tem dado uma demanda de serviço muito grande, tem atrasado o nosso serviço e nós estamos fazendo na medida do possível. Inclusive essa área do Jair Incaraí está dentro da programação para se fazer também dentro de pouco tempo. E se você tem alguma reclamação aí no seu bairro, entre em contato pelo e-mail telejovem.com. Meu nome é Ailson Barbosa de Oliveira. Minha dica é visita ao CEMARC, Centro de Museologia, Arqueologia e Antropologia. Aqui é a parte da Arqueologia, onde você pode encontrar a pedra lascada, a pedra polida e a cerâmica. Aqui é a parte da Antropologia, onde você pode encontrar a desenhada da cultura indígena em geral. Aqui é a parte da Paleontologia, onde você pode encontrar fósseis de dinossauros. Gostou da dica? Então pega essa! Pessoal, a sexta edição do Telejovem acabou! É, esperamos você no próximo programa. Mande suas sugestões e tire suas dúvidas no e-mail telejovem.com E não esqueça, nós estamos sempre online! Mande suas sugestões e tire suas dúvidas! Mande suas sugestões e tire suas sugestões! Mande suas sugestões e tire suas sugestões no e-mail telejovem.